Oi, oi meus amores! Começando hoje em outro dia Em outro dia, em outro lugar Em outro vídeo, em outro lugar Hoje a gente sempre começa em casa Hoje a gente tá aqui no shopping Porque o Jê tá inventando umas coisas, né? Hoje a gente ia na rua e foi ganhar Vamos passar no shopping E eu vou olhar uma coisa pra dar ela, né? Jê tá inventando, gente Mas enfim, daí a gente passamos aqui na estação Vamos gravar pra vocês aqui Nosso dia tem pessoas falando pra gente gravar no shopping Então, olha, estamos no shopping Não é todo dia que a gente vem Porque, sinceramente, eu não acho nada demais em shopping É, a gente era fã de shopping Mas acho que não tinha outra coisa pra fazer Mas hoje em dia tem muita coisa pra fazer Ah, essa moda é cheia de roupa barata Mas enfim, gente, então Vamos clicar dando gostei que é muito importante, tá bom? É, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito E o nosso Instagram tá passando aqui na tela E tá todo mundo olhando pra gente É, agora a gente ia perder vergonha, são 100 mil, né? São 100 mil, cara É 100 mil, meu amor Escrevei aqui na testa Tem 100 mil? Então, bora Olha as alianças Em breve vamos trocar a nossa Que é a nossa moeda Pra quem não sabe, não é ouro ainda Porque a gente não tava podendo na época, né amor? É, mas se você desprece, a Ana a gente entra Nem que a gente parcela de mil vezes Ai, olha Olha que gracinha é essa, amor 800 reais Essa daqui, olha Ah, tão fofa, né? Essa daqui, ó Que tá com uns risquinhos aqui, ó Primeiro aqui debaixo Onde tá, 800? Ali em cima Abre Ah, não, é 4 mil e 800 É? A Daniela só deu 800 Ó a Daniela, gente Ai, olha isso, gente Mas é caro, amor? Achamos Aqui dá 300 reais É isso que eu quero dar ela Que é o tal do berloque A pulseira da vida, gente Eu tava enchendo o saco pro gemidar É, e agora que... Eu acho que eu vou ter condições, né? De dividir no cartão É, vamos dividir, exatamente Assim, condições de dividir no cartão É, o problema é pagar, né? E agora não tem condições de pagar, então Gente... Gente, já estamos indo embora Por quê? Lembra aquela pulseira? Tá muito cara, gente Eu tinha olhado na internet da Vivara Tava mais barato Eu não sei se é na internet Acho que não, né, amor? Não, não Daí eu acho que a Vivara Sempre é esse preço na internet E dentro também da loja, né? Oficial Mas enfim A dela ficou 700 reais em uma pulseira Bom dia Hoje a gente tá ligando Davi Bom, gente O G ligou lá Eles não deixam gravar Esse filme é... Esse filme é burro, né? Eu acho eles novos É, é que na verdade a gente do carro Eu já fiz Aí a gente vai lá Não vai pagar nada Mas talvez ele já fez isso Pra não querer dar um desconto É... Dá um desconto Exatamente A gente não quer não, gente Eu tenho muita vergonha de ficar pedindo desconto Porque eu gravo um vídeo, sabe? Mas... Você vai comprar um refrigerante É... 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 Não, mas a gente foi tipo Muito burro, né, amor? Porque a gente poderia ter vindo pela Christian Machado Gente, nós somos todos burros, sério Merda Mas... Mas... Aqui tava muito mais caro, ó Isso aí é louco, mano Mas... R$120,00 R$120,00 R$120,00? R$700,00, cara R$700,00 Não sei o que ela fez Deixa R$580,00 É... É... É um aluguel Né? É um aluguel mesmo No seu braço Né, cara? Aí na hora que não tiver dinheiro Pagar o aluguel Ela fala... Você aceita essa pulseira? Essa pulseira vale R$100,00, né? Você ainda tem que desenvolver troco pra gente É... Dá a pulseira aí Ele pega... Ela leva R$200,00 Paga no aluguel Ela leva R$200,00 Ela é dessas assim, gente Muito bonitinha Como chama? Polaroid Tem rosa, vermelha, azul Amarelo Tem até amarelo Olha Ah... Isso aqui que as meninas me falam Que essa loja é tudo por R$10,00 Parece que é tudo... A loja viu, gente? Qualquer coisa de maquiagem É R$10,00 Aqui no Minas Shopping Qualquer coisa Tinha umas meninas que me falaram mesmo Pra eu vir comprar Que legal, gente Olha... Depois eu vou entrar ali Pra filmar pra vocês um pouco É tudo por R$10,00 É... Mas aí só pode ter coisa mais carinha, né? Agora é achar, né, amor? Não faço ideia De onde fica essa loja É... Acho que é mais Onde tem as coisas de... Jóia Jóia Aqui é ruim de mim? Ai, gente! Aqui o Shopping de... Nem acredito Eu também não gosto muito desse não Prefiro estação A gente vem com as roupas... Olha, meu Lucas Qual a minha roupa? A roupa é velho A minha também tá rasgada Nossa... 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 Essa calça aqui é velho Mas você entra na R$10,00? Desastre, você não tem dinheiro? Mas a gente não tem mesmo, né? O problema é esse Vocês tem que achar o certo mesmo Mas, gente... Eu nem acredito que eu vou ter uma pulseira da vida Nossa... É muito bonitinha A decoração de Natal Será que eu não fiz um ou dois, amor? E agora? Lá no estação tem a vantagem que ele tem um... Ai... Eu esqueci o nome É um negócio que você consegue ver É... Você consegue pesquisar Vamos ver como tá a árvore de Natal do Minas Gente, aqui tem o Papai Noel, olha Gente... Nossa, que linda Olha a árvore Meu Deus Olha isso, gente Nossa, tá muito linda Eu acho que eu nunca vi tão linda a árvore Olha, amor Caramba Lá de cima a gente vai filmar também Mas esse ano ficou show Fazia tempo que não fazia uma árvore tão bonita Ei, Papai Noel Olha Mô, que lindo Gente, olha isso Olha que lindo Arrasaram, hein? Gente, acabamos de achar a loja Ai, que vergonha enquanto eu tô de entrar a moção pra fora E agora? Gente... Porque tipo, eles é tudo de terno, chico Não, olha só Olha só Ah, a entrada da loja Olha lá, a moça já tá aqui fora Porque o cara tá olhando ali Ai, que vergonha Amor, elas já tão ali, ó Ai, que vergonha Ai, que vergonha Ai, que vergonha Igual aquelas pessoas bestas, né? Igual aquelas pessoas bestas, né? Igual aquelas pessoas bestas, né? Nossa, é que exata que a gente... Nossa, você tá tá olhando A gente vai entrar A gente vai entrar Com o braço, com a cara Eu nunca comprei uma joia Primeira vez, amor Primeira vez Tipo assim, a Aliança é uma joia também, né? Era prata, mas... Ai, gente, olha Comprando só dois berloques por enquanto Porque é caro, entendeu? É caro Não vou falar que é barato porque não é É, a gente tava rindo lá Olha só, a gente veio com o Lu Vamos lá Calma Essa camisa aqui deve ter uns 10 anos que eu tenho ela Ai, olha meu A gente sai assim Gente, todo mundo que entrou na loja tava de terno e gravata, né, vô? Terno, gravata, as mulherzinhas tudo chega no salto alto Aham Eu não tô lá, cobretão Que vergonha Chega na hora de pagar Tem desconto Já paga um desconto Já tô dando desconto Dá pra dividir no cartão Aí, pronto, já sabe que não tem dinheiro Eu fui lá pra comprar no cartão e dividi Qual o máximo que vocês dividem? Mas... O mais importante é que... Depois a gente vai explicar a vocês, né? Porque algumas pessoas... Tipo, as pessoas sabem que é caro uma pisseirinha dessa, né, gente? Mas... Ai, era muito meu sonho, sério É, os sonhos, a gente vai tentando realizar os sonhos Ah, o sonho, né? E aí, cada berloque a gente compra uma vez por ano A gente compra um berloque Porque ele é caro também É caro também Mas... Enfim, daí a gente explica a vocês Agora a gente vai embora, né, amor? Vai embora, né? Pra não ficar muito caro estacionar mais Né? E gastar mais É Vou ali na leitura rapidinho Ver quanto que é os planners, irmão Os planners é tão caro também É Não, aí tem pessoas que falam que a gente é... Tipo, fica reclamando que as coisas tá caras Mas, gente, não tá barato, entendeu? Não vou falar que tá barato Sendo que não tá barato Se você tem dinheiro sobrando, aí você não reclama É Se você não perde sobrando, você tem um limite Aí você acha caro mesmo Gente, olha aqui na leitura Igualzinho ao meu Coloca Igualzinho ao meu, olha, só que de vários jeitos, né? Olha só esse aqui, meu pequenininho Daí coloca aqui e escreve Ele tá 80 reais Eu paguei 80 reais? Acho que não, né? Eu não paguei 80 reais no meu, não Não Daí da leitura Olha, gente, chegou lá de casa As a meia ocuca Eu peguei um planner de 30 reais Eu achei barato Porque eu tava achando só de 100 Por aí, né, amor? É Ai, gente, eu tô muito feliz Sério Eu também, amor Tô muito feliz Agora o Gê vai escolher o presente dele Feliz que você tá feliz Você vai escolher seu presente agora É, posso pensar, ainda não sei Agora não, vou pensar Porque esse é o presente de Natal, gente Antecipado Antecipados A gente, assim, a gente tá antecipado mesmo, entendeu? É, nem espera Natal Se o viagem com o Natal ainda dá outro Né? Um mais baratinho, sabe? Só pra não passar em branco Só uma caixinha de bombom Mas é isso, a gente tem que ir embora Agora a gente vai embora, né? Gravar, porque tá tocando música Não acredito Não acredito, gente Não acredito Não acredito Cara, 2 reais em cima da Pamela Gente, não Ele foi cagado, velho Foi cagado, sério Foi lá de novo? Meu Deus, não Não, né, eu perco mais Nossa, foi cagado demais A gente nunca conseguiu, cara Ah, eu nunca tive nada Eu vi aqui alguma vez A Mel vai amar A Mel vai amar 2 reais 2 reais A gente pagou quanto naquele? 20, sei lá 10 reais Tá tudo bem caro Enfim, então O Gê tá rindo até agora Porque foi inacreditável É, tipo, ninguém brincar Gente, eu vou agora Tentar gravar na lojinha Que eu falei pra vocês De make, vamos ver se eu vou conseguir Pera só, cara Você já vai ver a Melzinha Cara, eu tô muito apaixonada, gente Por essa decoração Eu só não vou tirar uma foto Porque eu não tô nada assim Boa pra foto hoje Mas, nossa, ficou muito linda Tem até uma roda gigante Olha pra criança Gente, passamos aqui rapidinho Só pra dar uma olhada mesmo Nas coisinhas Tem um monte de coisinha de Natal Ai, que amor Igual os que vende lá na New Chic 50 reais Mini processador Olha, gente, muita coisinha de Natal E as coisinhas nem tá tão caras Olha esse Papai Noel Nossa, muito Papai Noel Gente, eu entrei aqui na lojinha E tem muita coisa Olha essa paleta Paleta de todos os jeitos A florzinha Mas nesse sec Que gracinha Tem muita coisinha legal Aqui tem mais paleta Mais batom Eu queria comprar um lip tint, gente Que eu vejo as meninas usando Mas eu não sei se ficaria legal em mim Tem vários, olha só Tem até esse daqui também 10 reais, né? Deve estar Cada um Aqui também tem um monte de pó Olha o iluminador Tragão Aqui também tem alguns quincis Vesposiano Alguém falou vesposiano? Alguém falou vesposiano Olha as bases, gente Ah, aqui devo achar a minha cor Olha, tem café Nunca vi café Eu já vi chocolate só E aí a chocolate fica muito escura Nossa, 10 reais Se for, gente Bem barato Eu paguei mais de 10 reais A última vez que eu comprei Adorei Acabei de chegar aqui na minha mãe E já tô comendo, né? Minha mãe fez uma receitinha top Olha, gente De Natal, tá bom? Já vai ter... É, já vai ter saída no canal dela Tipo, já comemos quase tudo, né? Na verdade eu comi só isso daqui, ó O resto minha mãe mesmo comeu Na mãe E é uma receitinha bem fácil e gostosa Pra vocês que querem dicas, né? Do que fazer no Natal No... Ano Novo, enfim Vou deixar o link do canal da minha mãe aqui, tá bom, gente? Pra vocês irem lá conferir Bem gostoso Olha o tamanho da sua coxa Isso é coxa de peru? Coxa de peru? Aí a gente vai comer E daqui a pouco a gente vai embora Mas primeiro eu vou comer, né? Conversar Já conversamos um monte, gente O que passa aqui é só pra comer? O que passa aqui é só pra comer? O que não falta aqui? Né? Becórdia Já chegamos E já estamos saindo Pra levar um lixo Pra levar um lixo Pra ficar podre Né? Pra levar um lixo ali Né? Preguiça de lá embaixo E é isso aí, né? É a rotina diária De uma vida De seres humanos Que moram em apesos pequenos Olha como tá o dia hoje, gente A noite, né? Já são quase sete horas Não repare esse cabelo Que eu acabei de tirar o capacete agora E nem encher cabelo De roupa Porque a gente chegou Tava uma catinha de lixo Tipo isso O lixo cheirando mal Então a gente vai pegar Olha primeiro Depois chegar Comer Nossa, que bonito Céu Né? Olha só como você tá Ali Depois a gente vai lá gravar a Jana Tadinha Vergonha Calma, meu Calma, meu Ela vai puxando Olha Vai, meu Acompanha ela Nossa O que vai que ela vai? Que bandinha É um coelhinho Bom, gente Acabamos de chegar aqui, né? Fomos lá embaixo levar o lixo Vou mostrar a vocês o que a gente comprou Não compramos quase nada Porque, né? Já gastamos muito em uma coisa Então a gente Não comprou quase nada Comprei esse planner aqui Olha aqui, gente Faz tempo que eu sou louca com planner Só que sempre Muito caro, né? Aí eu comprei esse aqui Todo rosinha Pra ano que vem, sabe? Gente, é muito assim Com o YouTube Esse ano Eu tô sentindo muita falta, sabe? De uma organização Até o Gê me cobra isso também E eu vou tentar me organizar Porque é muita coisa, gente Vocês acham que não é? Porque vocês só veem assim Quando já tá aí no ar, né? Mas rola muita coisa nos bastidores Até pra eu organizar os vídeos Vai ser muito mais legal Aí ele é assim, olha Tem aqui os dias Aí ele vem assim, gente Ai, deixa eu passar Todas rosinhas Tem adesivo Aí vem assim Janeiro Aí você anota tudo Que você quer fazer em janeiro Aí aqui também Olha só Aí aqui tem já Os dias, tá vendo? De janeiro Segunda Achei muito legal Aí aqui você anota, né? Todas as coisas de cada dia Porque olha só Fica segunda Terça Quarta E planner é muito caro Então esse daqui Foi o mais em conta Que eu achei Foi 30 reais Tava lá na leitura Tava 30 reais Então vou começar a me organizar aqui Com ele Vamos ver se eu vou conseguir Porque eu sou muito desorganizada Comprei esse Lip tint Acho que é lip tint que fala Esse negocinho aqui de passar, olha Tava 10 reais, né? Naquela lojinha de maquiagem Peguei esse lencinho aqui também Tava 10 reais O G pegou essa moeba Pra levar pra sobrinha dele Porque mês que vem A gente vai lá E aqui Esse ursinho Que vocês viram aí A gente conseguiu lá Naquela máquina Só E aí a pulseira, né, gente? Daí ela vem assim Olha nessa sacolinha Tudo chique A gente ficou até sem graça De entrar na loja Porque é muito chique Não é nossa cara É, a gente não tava com look de pobre A gente usa look de pobre, né? Então a gente chega numa loja Que sei lá A caixinha é bem legal Abre aqui, né amor? Deixa eu ver Eu acho que abre, gente Pra guardar a pulseira, sabe? Se quiser Aí Você pega e coloca a pulseira aqui Tá vendo? Daí ela fica bonitinha aí E você fecha Achei bem bonita Dá até pra deixar assim De enfeite, olha Fica bonito Fazer um quadro Verdade! Também E aqui Tá a nossa pulseira Cadê a minha? É Gente Ela é da Vivara, né? Que era a mais barata Porque a da Pandora É muito É um pouco mais caro Não é muito, mas é um pouco Daí A gente pegou só dois berloques, né amor? Esse aqui Mostra aqui, amor Esse aqui, olha Esse aqui Ele é uma bolsinha, né? Porque eu achei bonitinho E eu adoro bolsa E aqui Não podia faltar Essa daqui, né gente? Que é a câmera Né? Que é o nosso maior É Tipo o nosso maior Como é que fala? A coisa que a gente ama fazer, né? Que é gravar É Tudo E aí Aí aqui tem a trava Que já veio na pulseira E aqui é o fecho, né? De coração Gente, a pulseira foi duzentos e... Setenta É, duzentos e setenta Tinha de duzentos e sessenta Só isso daqui, tá bom? Só a pulseirinha Com a trava E com o coração Esses aqui, olha É tudo a parte É... Cada um tem um valor Tava até na promoção alguns Então, assim Aos poucos Eu vou conseguindo montar Porque é muito caro Eu não vou comprar isso todo dia, né? E a cada conquista Vai ser uma conquista representada É Na pulseira Aham Essa pulseira funciona assim Vamos supor Nosso sonho é ir pra Disney E se Deus quiser a gente vai E aí eu volto e compro Vamos supor Uma orelhinha da Minnie Pra demonstrar A Gui, ela colocou a câmera Que é o nosso trabalho, né? Que é gravar O que a gente gosta de fazer Nosso sonho E a bolsinha de viagem Que é porque a gente gosta de viajar E já viajou pra alguns lugares E eu achei linda também Né? E por enquanto foi É só essas mesmo E tem mais algumas coisas Dava pra colocar Mas falta dinheiro É, porque ela é muito cara E aos poucos a gente vai Comprando o resto, sabe? Eu achei ela muito bonita, gente É... Tem tempo que eu queria ter E assim... Muito tempo Que você vem falar É... Eu comecei a expor no Instagram Agora que eu queria Mas eu já queria há muito mais tempo Sabe? E aí o IG me deu Fiquei muito feliz E agradecida, sério Na verdade a gente se deu, né? Porque o dinheiro é nosso Então assim... O dinheiro meu e dele E quando eu tiver que dar Um presente a ele também Tipo, é nosso A gente se deu, né amor? Uhum Porque se a gente não pudesse É lógico que a gente Não ia comprar E não ia me dar, né? Mas... Deus abençoe Hoje em dia existe cartão de crédito Então... Todas as pessoas Podem comprar qualquer coisa Porque é só ir lá Passar o cartão E depois ir pagando Durante o resto do outro ano E graças a Deus Ele arrumou um emprego, né? Igual vocês viram Então... Agora a gente já fica mais tranquilo Em fazer conta, né? Quando a gente tá trabalhando A gente pode fazer conta Bom, então é isso Gente, eu amei demais Muito obrigada E você merece Porque você é uma batalhadora Nesse canal Então... Você merece muito Por tudo que você faz Pela gente Pela gente Não só por você Por mim Ou pela Mel Por todos nós Lógico, né? A família é nós todos, né, gente? Eu amei demais E aí diz a moça Que tem que ter cuidado Mas eu já quero tomar banho com ela Vocês vão ver eu sem ela Se vocês veem eu sem ela Comenta no vídeo Dani, cadê a pulseira? Porque eu não quero, gente Porque custou caro É pra usar, entendeu? Mas... Algumas pessoas vão falar Que é muito caro, né? Uma pulseira Mas... Ah, eu nem sei o que falar, gente Era o meu sonho, assim, sabe? Acho que às vezes A gente tem que realizar alguns sonhos Tipo, a gente não pode trabalhar Agora a gente comprou só coisa pra casa Casa, 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 casa Esse ano, né? Foi só coisa pra casa E pra gente pouca coisa, né? Então... Né? Agora eu vou ver um presente Pro Daírio Você vai escolher, amor Um presente Então, gente Agora eu vou tomar um banho Aí se a gente fizer mais alguma coisa A gente volta aqui, tá bom? A gente vai dar 9 horas da noite Já tomamos nosso banho E agora estamos aqui, olha Vamos preparar um... Como chama? Rap... Rapidez É... Eu gostei bastante, gente Comemos ontem Esse é o seu, né? Uhum Comemos ontem E agora vamos comer hoje Ignorem esse fogão Porque vocês não são acostumados a ver esse fogão assim, né? Mas amanhã eu vou dar um trato, gente Esses dias foram muito corridos Aqui está um E o outro está ali Você vai fazer dois pra mim? Uhum Quer de quê? Do mesmo, igual Igualmente? Não Eu não quero pimentão Não quero esse queijo Quero o queijo que derrete A maçarela Fiz um pouco desageradamente Um pouco? Nossa, Deus Totalmente, né? Eu vejo a luz dentro de você Brighter do que o céu Hold on Just deixa nos escapar And fly away tonight Nós temos o mundo em nossa parte And I know, together we'll be alright And you'll see, forever we will go Ficou assim, olha, o meu, o do G ficou daquele jeito, né, grande daquele jeito ali Não sei o que você achar, acho que ficou muito... Muita coisa E aqui hoje eu vou editar o vídeo E aqui tô tomando esse suco Então bora E antes de finalizar o vídeo, vamos fazer o que, amor? Dancinha da Vitória É da pulseira Da vitória, ótimo Da vitória, por isso eu consegui Que vitória, você conseguiu essa pulseira Foi Foi uma vitória Dança mais Cara, somos muito idiosas Por que você é assim? Por que você é assim? Que mico que a gente paga no YouTube Né, tudo bem, nossa Mas, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Daí vocês devem estar se perguntando, cadê minha pulseira? Eu guardei e tirei ela pra tomar banho, mas é só hoje, sabe? Só porque é, né? Que um dia vai tomar banho, vai dormir, vai acordar Lógico Imagina Custou caro Ai, eu vou lá, morro amanhã Pronto, né? Eu dei meu pulseira Né, então Ainda vai ser enterrado sem a pulseira Não, você põe Não, você vai pôr São os olhos da minha cara Eu puxo seu pé Pôr Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo mega diferente, né? Não esqueça de clicar no gostei Que é muito importante, tá bom? Se você for novo por aqui Seja muito bem-vindo Já te convido a se inscrever E a palavra-chave vai ser vida Porque é a pulseira da vida Né? Sei Um big beijão Até o próximo vídeo Tchau